Meu querido Boulos, daqui do meu Amapá, onde tenho estado desde os primeiros dias da pandemia e onde sofri recentemente, junto com os amapaenses, os dias de apagão de energia, eu venho me dirigir a você e aos paulistanos. Para a oportunidade que a cidade de São Paulo vai ter no próximo domingo, dia 29. A oportunidade de eleger para lhe governar um professor de filosofia, um líder popular, que governará invertendo as prioridades, colocando o povo da periferia, os mais pobres, em primeiro lugar. Observem, meus queridos companheiros e companheiras da cidade de São Paulo, a chance de ter um líder sem teto, governando a maior cidade da América Latina. Que demonstração de triunfo da democracia, em tempos difíceis, São Paulo vai dar para todo o Brasil, para toda a América Latina, para todo o mundo. Então, domingo, dia 29, não esqueça, é Boulos 50.